Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Outra é a Sierra Corvista, Timo, T-C, 2, 3, 3, 6, 4, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 3, 3, 4, 5, Não sei se provar. Não sei se provar. Ok. Ok. Eu vou fazer isso. Ok. Aperto. Estou na sua lista. Estou na 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 lista. Antes de começar a lista. Estou na lista. Ok. 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 Ens São para percentual. Ok. Estou na lista. Ok. Os para e Johan G. R. Propand cute povo компании ao F. Estou na lista para apro. Vamos lá. Prata só quando se paga o motor, você está preparado para gastar. Ok. Quando você estiver bem, você pode pegar o motor. Você pode pegar o motor. Você pode pegar o outro lado. O que é isso? E o primeiro parou de outros. O que é isso? Eu sei. O que é isso? Porque, por favor, é isso mesmo. É. Então, o princípio tem a relação com o Ape View, que pumpam o pressão e tudo isso. Mas tem a relação com o pressão e com os generadores. Mas não tenho certeza. Eu acho que não vou ter muito tempo. Eu acho que é muito legal. Eu acho que é isso. Quando eu vou te perguntar... O que é isso? Não? Eu acho que é um trajeto. Eu vou te mostrar agora. Eu vou te mostrar agora. O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? É isso. É, eu acho que é um chiticu. Eu acho que é um chiticu. Ovo é o 1908, não sei se que é muito bom. Não sei se, mais que você gosta de usar algumas novas carboiras, mas isso é muito bom, isso é muito bom. A 120, nós vamos ir para o original e ir para o meu lugar. Nós não somos no original, mas não somos no principal. No principal? Sim, mas não é importante. Como se chama. Sim, sim. Então, nesse caso, quando esti pilot flying, eu fico para flabse, eu fico para fazer coisas. E eu fico para autopilota até você voar. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou agora... Agora eu vou dar uma direita. Eu vou dar uma direita de direita. Eu vou dar uma direita de direita de direita. Eu vou dar uma direita de direita de direita. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. É o clíper, porque está desconectado. Onde está? Agora você tem um pequeno príncipe. Você coloca as escutas e eles falam. Agora você vai de novo, você vai de novo, o clíper é o clíper e o clíper é o clíper. Então você vai de novo. Agora você vai de novo, clíper. Agora você vai de novo, clíper é o clíper. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso nos segurou agora. Eu me lembro. O que é o motor? O que é isso? Você tem uma certa procedura? Sim. Before taxi. E, control control. Full left. Up, full right. Outro. 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 Speed break. Speed break. É isso. É isso. É isso. O que é isso? Vamos lá. Não vamos lá. Outro. 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 I vi que é isso. Eu estou com o meu lado. Eu estou com o meu lado. Como você não sabe nada. Não. Eu estou com certeza. Eu vi que isso é o meu lado. O que eu tinha visto tudo lá... Muito bom. Agora nós estamos com o meu tempo mais de casa aí. Mas estamos com o meu lado depois do o meu lado. Before taxi, checklist. But isso é um extravair. Estrição deIA. É isso. Probe hit. É isso. 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 É então. É isso. É isso. É isso. A radar é a 3. A 3. Flight control, se você checa. Ground deployment, no meio. Cabin clear. Está aí, você é clear. Ok, isso é isso. Estar em Stamblizer trim. Ah, eu vou fazer um pouco. Estar em Stamblizer. 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 Estar em Cl�ациijk. Estar em Stamblizer. Estar em Stamblígena. Estar em ti que a vho intentionally flora com 22 anos. Estar em que eu cani prochain. Estar 3 minutos. Estar em segura. Estar em B0. Vamos lá. Morate ovo pokazá-te. 3 minuta. Roger, está fechado. Poxa, o que é o que é divino? Não, não. Pus-te minuto, sve, da leti. Nemo-te poma-te. Osmaro-te brisa-te. Já. Zagluči ko na moj gof, onaj zadnji. E na moj jugu isto. Što se tiče Taxi Briefing, imamo Sierra 6, izlazimo na Sierra, idemo na Bravo 1-3. I ga koristimo za povetanje. Flaps 5, Berate Takeoff 1. Dobro. Možeš namestiti Flaps 5. Flaps 5 set. Što su Flaps? Zakrat. Ovo povećavaju površim krilo, i sentim, ali onda bi veći ustvar. I kraćim upisim treba za povetanje. Da. Što se tiče, ustvari, znači do 18. U stvari, do V1, tim reci, ako ima nekih neočekivanih stvari. Ako, nešto sa motorima, zaustavljamo se, ti radio, ja obavljam sve to. Naravno, vedam. Radite klik. Radite klik, to je pravil u desne strane. Da. Kul kolima. Kul kolima je. Kul kolima je. Možeš ti u gasite i blisjeće dimensiti. Na stranu. A i stranu. Na stranu. Na stranu. Da, stranu. Da, stranu. Što se tiče briefinga, da li imaš nešto da... Flaps 5, to je to. Znači, posle V1 idemo u vazbu, rešavamo sve. Dobro. Ako... Što se tiče emergency-a, u slučaju da dođe do nekih nepredeđenih kuponosti, ja ću kontaktirati, po nilogu u ovom slučaju, i u nikom poštanama nikog. To je to. E, vi tu istu priču svaki put pričite? Da. 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 Zupaj se. VARO. To zbog, da je Bog stranu, kuće jeo ne? Zbog bezbednosti. Pa da, to kuće je su Srta. Ok. Kreni mi na, SID. SID. ROTAX 1 Sierra ROTAX 1 Sierra sa s 2-6 left. Climb on novi trek to delta Majx Sierra 1-6 DMI ili 1900 koji dolazi kasnije. Trno-left, na delta-max-jera 4,5 dm, 179 treg, intercept, Minhen-vor na radialu 324 do Minhena, na levo Minhena-alplant-curse 127, na 9,2 nm od Minhena, levi zaokret na tregu 108 do rotaxa. Visina penjanja je za ovaj Seed do 6000. Idemo odmah na 390, ja ću odraditi High Speed Departure zbog... Odraditi. I High Speed Departure, ja prokušćemo imati. Da. Znači, nakon poletanja, idemo po level change-u. Kad budemo na nekih 45000, na 10.000, da. Samo bravo 1-3, bravo 1-3, da. High Speed Departure, znači idemo odmah. Odmah, 3-3.0. 3-3.0 level change-u. Šta je 3-0, čupano? 3-3.0. 3-3.0. Najbrže, inače bi trebali da održamo brzinu od 250 čvorova do 10.100, ali pošto sad dajmo High Speed, onda ćemo 330. Before take-off to 1, EV AP off. Ok, 3 minutes past, može AP off, before take-off checklist flaps, to je 5 green light stabilizer trim, imamo 4. Set 4.86. Dobro, i to je to, before take-off checklist completed. Može i posla line. Nema, 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 ovdje ti je samo ovo. To ti je bravo 1-3, bravo 1-3.0. To si, da, to si, to si. Može svetla, 1 lights, landing lights on, T-Cast ćemo da spremimo već. Upalit ću ti T-Cast, 2000 transponder, auto throttle on. Idemo Cajker, startujemo, clock running. Agora você vê que quando você chega na pista, você vai colocar 40% e 60% e aí você vai pegar a pontuação. 100%? Não é 100%. Não é 100%. Não é 100%. Você trabalha com muito pequena pista e... Você vai com muito mal. Sim... Você vai do meu o meu meu meu. Por que... É isso. Isso eu vou pegar até o quê? Então você está ficando. Então você não precisa do que eu faço isso. 6,2, né, temos um compass. Poravna isso. Isso é tudo. Estamos da clearance. Você pode ser que eu estou parte. Vou pegar e no meu Deus. Não eu estou lá. 40%? A 40% stable, 60% stable, take-off, truss, sex. Uje, uje! Koliko to su, 10%? 96% 29% 29% 89% Check! V1 V1 Rotate V2 V2 Ostirator Prime Gear Up Što je to? Level change Level change Set Sve doču level change Da, da, nošt Kodemus Jesi, v2 Znana toga nešto Level change V2 Level change Level change Level change Level change V1 V2 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 Speed 3 Znana Veljo V3 V2 Veljo 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 Vy3 2-inch Standard Set 2-inch Standard Set e o Project Auto-Pilot Auto-Pilot Novinat Inveja Auto-Pilot Auto-Pilot Start switch Off Mas pode dar para a se unir Vamos ver. Não vou pegar. Você vai pegar o outro? O outro é o outro? Sim, o outro é o outro. Vamos pegar o outro. Vamos pegar o outro. Vamos ver o outro. Vamos pegar o outro. Vamos pegar o outro. Outer, take-off. Outer, take-off checklist. Engine blitz. On. Packs. Landing gear. Flaps. Altimeter. Outer, take-off checklist completed. Krapa é, dála é pepe na cabeça. E aí é isso. Agora vamos pegar. Agora vamos pegar. Agora vamos pegar o outro. Agora vamos pegar o outro. Tchau. 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 Tchau.